Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Galera, um grupo, mano, que teve um evento aí muito antigo no Roblox Tá meio que dando alguns sinais de vida, cara Simplesmente o grupo lá, galera, atualizou e criou um mapa, beleza? E nesse mapa é basicamente, como eu falei, de um evento antigo E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, lembrando que, galera, é só vazamentos Nada é confirmado que esse evento vai tá voltando aqui no Roblox, beleza? Já temos até aqui a postagem do Roblox Leaks, Heroes of Roblox, nada é confirmado, beleza? Se lembra do Hero of Roblox? Aquele jogo onde tinha várias missões e você tinha que derrotar vilões e bosses Bem, possivelmente pode estar trabalhando em umas sequências do jogo Aqui estão algumas pequenas informações que temos até no momento E pra quem não sabe, era esse evento aqui, mano Que você tinha basicamente, selecionava o personagem, ganhava o poder, que você tá vendo, velocidade Cada um era diferentezinho, que nós ganhava até os dois itens grátis que tá aí na thumb Esse evento aqui era muito foda Para começar, foi encontrado um mapa dentro do grupo Desenvolvimento do game e nele menciona sobre o segundo game da franquia Porém, o mapa foi criado em 2002 e começou a ser atualizado aos poucos agora em 2024 Então não podemos ter certeza de nada Alguns dizem que pode ser apenas para a atualização do jogo principal Já que tem constantemente consertos de bugs Esse daqui é basicamente o novo mapa Eu tô até aqui com o link dele, que o Roblox link deixou lá embaixo E como vocês podem estar vendo aqui, ele foi atualizado esses três dias atrás Então eles realmente estão atualizando, mano Se você vir aqui no grupo do Roblox dele, vindo membros, colocar staff Todos esses caras aqui são ADMs do Roblox O cara tem até o Banhammer E se você vir aqui na experiência, esse daqui era o jogo, beleza? Ainda tá sendo atualizado, teve update um dia atrás, ó mano 200k de likes, 160 milhões de visitas, cara Era muito insano, né, que é o Zimbabwe que nós pegava aqui Para tá ganhando os itens grátis Cara, se esse evento voltar, vai tá sendo muito top Comenta aí, galera, se você participou desse evento Se você participou, cara Você é antigo, hein, mano Olha o Artropode, mano O Artropode Supremo, mano Caraca, o jogo de Ben 10 aqui é muito bom É basicamente isso aí, galera Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação Lembrando, caso você curte vídeo, jogo de Ben 10 Dá uma dica no canal 2 e no TikTok, beleza? É só pisar Shellzinho no YouTube e no TikTok Então aqui tem diversos vídeos insano lá Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Mais uma transformaçãozinha aqui, ó E não dá relógio descarregou Tchau